Oi, oi meus amores, estou aqui de volta. Então vamos lá para esse sabão mega espumante tipo 1, tá? Então vai logo deixando aquele super joinha, porque essa receita vale super a pena, gente. São 200 gramas apenas e você vai fazer 5 litros desse sabão maravilhoso. Então vamos lá com a nossa dica de hoje. Amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Então amores, vamos seguir as nossas receitinhas aqui para quem perdeu os vídeos anteriores. Antes de fazer essa quarta receita da semana, deixa eu te apresentar aqui o que já fizemos essa semana aqui no canal. Mas antes disso, deixa logo aquele super joinha para eles, porque vale super a pena a receita que eu vou te passar aqui já já. Bem, esse detergente foi o primeiro que fizemos aqui no canal essa semana, tá? Ele fica translúcido, olha só. Olha que mel que fica isso, gente. Olha só que maravilha. Ó, você põe uma gotinha disso na esponja e já espuma um montão, tá? Ele é um mega espumante, tá? Eu usei, gente, aqui nesse detergente, foi uma garrafinha dessa, mas eu transformei em quatro. Ou seja, eu fiz três detergentes fora o que eu usei, tá? Para quem ficou na dúvida, ou você pode fazer, ele ficou nessa consistência que eu estou lhe mostrando, olha lá. Porém, quem quiser ele bem grossão mesmo, faz só três garrafinhas. Aqui você comprou e mais duas, tá bom? Então, foi esse detergente maravilhoso que você faz em menos de três minutos, tá, gente? Ele é muito rápido. Esse aqui foi o sabão doido. Quem fez o sabão doido já? Foi o sabão que nós salvamos, né? Um sabão que eu usei uma soda usada para fazer ele. Era uma soda líquida já há bem de meses e meses, ela já não estava mais na validade. E eu tentei fazer, mas ele deu pau, né? Deu errado. Como eu mostrei no vídeo, transformamos nesse maravilhoso sabão doido. Esse aqui é o resíduos que eu mostrei para vocês lá no vídeo, que ficou na forminha. Eu tenho 200 gramas aqui, na faixa de umas 210 gramas. E vou fazer já já uma receita top aqui para vocês. E esse aqui, gente, é o Laurio que eu acabei de enviar. Olha que coisa linda, gente. Olha as bolinhas aí, ó. Ó, que coisa mais linda. Esse Laurio, gente, ficou super mega grosso. Ele fica igualzinho o do mercado, olha só. Tá? Transparente, olha lá. Que coisa linda, né? Deixa eu colocar aqui um pouquinho para você ver na vacilha. Olha lá. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha que mega que fica isso, gente. E a transparência. Como que você vai usar esse Laurio? Esse Laurio, gente, eu uso, assim, ele 100ml para cada 2 litros de sabão. Porque ele espuma muito, tá? Então, é 100ml apenas, tá? Para cada 2 litros de sabão que você vai fazer. Pode ser para roupa, louça, o que for. Assim eu vou usando, tá? Eu só não uso ele, não recomendo para shampoo, tá bom, gente? Devido ter o detergente aqui na mistura, tá bom? Caso você for querer um Laurio para shampoo, para causar mais espuma, você já usa diretamente só o shampoo mesmo, como a gente sempre faz, tá? Pode se usar para cada 2 litros de shampoo, 50ml. Que ele é bem concentrado também, tá bom? Mas eu vou mandar o beijo que eu falei para vocês que iriam mandar, né? Aqui na aba da comunidade. Gente, me segue aqui na aba da comunidade. Esse aqui é o meu canal, né? E bem aqui, ó, quando você vem aqui no meu canal, na frente, você pode ver bem aqui, ó, início, vídeo, playlist e comunidade, tá? Aqui na comunidade, eu sempre envio para todos, tá? Aqui fotos, imagens, mensagens, durante um dia, tá? Olha só, fotinho, quem veio do Laurio, mensagem, os seguidores também sempre vêm aqui comentar. Então, façam parte da comunidade. Aí você já sabe bem antes o que eu vou postar, porque eu sempre coloco antes aqui no Instagram, no Face. Então, quem me acompanha só por aqui, já pode vir por aqui pela aba da comunidade. Então, aqui eu botei, receita logo mais no canal. Ganhe um beijo quem acertar. Então, quero mandar um mega beijo, claro, para os que acertaram. Vamos ver aqui quem foi que aceitou, o que que era. Adriana Foxy, beijão, minha linda. Adriana Foxy Santos. A Ana Ferreira, beijo, beijo, beijo. A Grazilane Veloso dos Santos Barbosa Vidigal. Ela acertou, foi bem objetiva, né? Laurio, parabéns, minha linda. Deus abençoe. A Ivone Dandan também. Parece Laurio. Então, beijo grande para você, minha lindona. Então, todos que fazem parte, gente, aqui, ó. Todos que participam, tá? Beijão para todas vocês, tá bom? A Edilene, que chegou bem depois também. Beijão, Edilene. Então, amores, participem. Mas, não foi só essas, não, que acertaram também, né? Vamos ver aqui no grupo também do Face, né? Saboncaseiro.com. Olha lá. Vamos ver aqui quem acertou também. Bem, quem promete, né, gente? Promessa dívida. Então, vamos lá. Quem foi que acertou aqui também? Ah, esse aqui foi... Deixa eu ver aqui. Comentários. Abre, 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 abre. Tá, 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 tá. Ah, Raquel Serra. Beijo, Raquel. Oliveira, ali. Beijo, beijo. Então, foram essas aqui que acertaram, né? Os outros colocaram outras opções aqui. Então, beijão para vocês, meninas. E parabéns, as meninas do grupo. Vamos lá, então. Então, vamos deixar de blá, blá, blá. Como sempre, a Elis fala para vocês. E vamos a nossa receitinha, né, amores? Vamos lá. Aqui eu tenho 200 gramas. São 210, mas você pode usar 200 gramas, tá? Deixa eu acender a luz. 200 gramas daquele sabão base que fizemos aí, tipo 1, tá, amores? Então, vamos transformar em líquido, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui, ó, um copo de água ali no fogo para esquentar. Começou a ferver, já posso desligar. Então, já coloquei aqui na bacia e vamos colocar a água bem quente. Um copo de água só, tá, gente? Só que dê para desmancharmos aqui. Então, vamos desmanchar agora. Bem desmanchadinho mesmo. Então, meninas, depois que você desmanchar bem, tá? Bastante, até se tornar essa pasta aqui, ó, para não ficar gruminhos, tá? Então, tem que desmanchar bem mesmo, bem desmanchadinho, tá? Você vê que ele espuma bastante, né? Porque tem sabão em pó. Sabão em pó causa bastante espuma também. Então, aqui, depois de bem desmanchadinho, eu vou usar o detergente que fizemos, tá? Para 200 gramas do sabão, eu vou usar apenas 100 ml aqui desse detergente. Que tá bem potencializado. Ah, Elisa, eu posso usar o lauril? Pode. Para essa receita, você pode usar o lauril, sim. Ó, só 100 ml. Mas, porém, você usa metade. Usa, assim, 50 ml já, tá, gente? Já dá, porque tem sabão em pó aqui. Então, ele já vai espumar bem. Só que eu quero esse sabão aqui bem espumante mesmo. Além de ser sabão caseiro, que de ter sabão em pó, né? Põe um pouco de detergente. E aí, olha, já fica mega, mega, mega espuma. Quem gosta aí de sabão espumante? Me conta aí nos comentários. Me fala. Você gosta de sabão bem espumante? Ou não faz questão de espuma? Me conta aí. Ó, então, você deixa ficar assim, ó. Como se você estivesse preparando um mousse, né? Fica bem cremoso assim, tá, meninas? Agora, você vem com água em temperatura ambiente. Eu vou colocar primeiro 2 litros de água. Pode colocar tudo. E vamos misturar aqui. Mexer bem. Deixa eu machar tudo aqui nessa água. Minas, eu tô sem o mix. Eu ainda vou comprar o meu mix, que tem alguma receitinha que é bom ter o mix. No caso, essa aqui. O mix é no instante, né? Então, quem tem mix, já dá uma batidinha, né? Fica rapidinho. Olha quanta espuma. Acabei de colocar água, né, gente? Então, vamos misturar bem aqui. Olha, amores. Aqui eu já misturei bem. Olha, você vê o exagero de espuma que tá aí. Isso, gente. É mega espumante, tá? Então, olha só. Ele tá um cremosinho. Amorzinho. Porém, eu vou deixar ele descansar um pouquinho aqui, pra esfriar totalmente. E você coloca mais água aqui. A gente vai ver quanto vai dar de sabão aqui, tá? Sei que espuma tem demais, gente. Olha que maravilha, né? Então, vamos aguardar um pouquinho aqui. Já voltamos. Então, amores, aqui eu completei com mais 3 litros de água fria, tá? Para completar 5 litros e ele ainda está bem grosso. Isso foi depois de umas 3 horas. Então, assim, logo depois que eu fiz a misturinha, com 2 litros de água, eu deixei descansando. Após 3 horas, eu completei e ele já estava assim, super grosso. Você vê que tem uns gruminhos ainda que ficou, porque eu coloquei os 2 primeiros litros de uma vez. Então, se for colocando devagar e mexendo, é bem melhor, para não ter que peneirar, né? Porque eu tive que peneirar depois. Dei uma peneiradinha. E aí, eu botei um pouquinho mais corante, que eu gosto de cor, né, gente? Não tem jeito. E olha só, gente. Depois, olha a grossura que tá isso. Apenas com 200 gramas daquele sabão doido lá, tá? Mas se você quiser fazer essa receita, basta usar 50 gramas, gente, no sabão de mercado, que dá super certo. E é isso aí, amores. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijão no coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.